Foi antiga também, porque você que me deu a chave. Mas imagina, que eu te dei, eu já jogava faz um tempo, velho. Eu tenho essa conta... É, eu assisti os vídeos, mano. Eu assisti os seus vídeos de Tarkov, eu sempre achei maneiro. É, eu joguei muito bom. Eu assisti o jogo que eu curto, mano. Eu curti pra caramba o The Division, que era... Era um Tarkov menos hardcore? Bem menos hardcore? Bem menos hardcore. Bem Nutella? Eu vou te falar que hoje eu não... Bom, tem o Arma, né? O Arma também é muito hardcore, mas... É, o Arma é simulador, né? O Arma 3 é absurdo esse de hardcore, velho. É, só que tem que achar servidor, né, velho. É, esse é o problema. Pelo menos Tarkov mesmo com lag é jogável, né? É, eles têm servidor deles, né? Bom, é o seguinte. A gente nasceu numa ponta que eu não gosto de nascer, mas vai dar pra passar pelo objetivo do mesmo jeito. Vambora, cola aí, me segue. Esse mapa é justamente isso. Eu não sei onde voltou, porque não tem referência. Pra mim, eu não achei as referências. Essa aqui é segue pra Tiff e seja feliz. É, relaxa. Na verdade, gente, aqui a gente tá... Essa cabana na nossa frente aqui, ó, se você tiver com o mapa aberto. Não sei se você tá vendo aqui pra onde eu tô olhando. Deixa eu abrir aqui. Tem o... Cabana, cabana. Essa cabana chama Scev... Scev alguma coisa. Scev House. Acho que é Scev House. Scev House, sei. Já me achei. Tá no ponto esquerdo do mapa. Isso, a gente tá atravessando. A nossa saída é... O N Roadblock ou Factor... Não, Factor Gage não dá. Tem que ser o N Roadblock. O N Roadblock. É. É lá no canto esquerdo do mapa. Isso, então a gente vai seguindo por essa parede. A gente vai passar pela madeireira. A madeireira é onde tem a missão, mas a gente pode até dar uma caçada nos caras aqui, mano. Aqui quando você conhece os spots de camperar, é muito gostoso, mano. Porque essas pedras aqui, a maioria delas você consegue subir. Então... Tipo, dá pra pegar uns caras na Snyder. É muito gostoso. Esses dias eu fiz uma live, fiquei 20 minutos deitado, velho. Ó, Scev na frente. Na casa? Do atrás da pedra. Atrás da pedra. Eu tô mirando aqui. Consegui matar. Ele passou. Não sei. Ah, tá. Ele na frente. Se tiver visão... Não sei se que ele vai ativar. Não vou conseguir ver, não. Ih, tem... Na casa tem gente, será? Normalmente tem aqui a spawn de Scev. Ó, tô dando a volta pela esquerda da casa. Eu tô indo pra trás da casa aqui. O Scev tá na rua, não esquece. Opa, apareceu. Tem um Scev aqui. Matei. Boa. Acho que era o Scev que passou aqui. Será? Tô indo pra pedra. Tô na pedra. Beleza, tô na casa. Tô dentro da casa. Tô dentro da rua, tá? Evita ficar muito parado nesse mapa, porque os caras snipam mesmo. Opa, tô ouvindo, viu? Opa, Scev. Acho que é pra direita aqui. Opa, na direita aí. Cuidado, lips. Não, é que eu na frente. Matei. Boa. Nossa, eu vi só a cabecinha dele passando a janela. Tem dois desse aí. Eu vou pegar desse aqui. Pro que ele tem. Uma molezinha. Beleza, pode ajudar. Nossa, deitar no aberto aqui desse mapa. Ah, não... Tô com vontade de chorar. Eu vou pra trás da pedra, mano. Ih, deixa eu pegar a minha tágua aqui, humilde. Ó, eu tô em cima da pedra, tá? Beleza. Não consigo deitar na pedra, mano? Vim, quando terminar de lootear, vamos embora, hein. Não, tá de boa. Pode ir. Vem, vamos por trás da casa. Vem, por trás da casa. Traz da casa aqui. Eu tô em cima da pedra. Sou em cima da pedra. Tá, Nufax. Tamo indo pra tu. Tô te vendo. Ó, Nufax naquela pedra ali. Ó, Nufax ali na pedra. Vem pela... Pela caída. Ó, umas pedras que dá pra snapar. Essa é uma delas, mas ela é meio aberta. Tem uma pedra lá pra direita aqui, mano. Dá pra... Ai, tem um loot legal. Vamos, vamos pra aquele lugar. Foda é correr por esse campo aberto aqui. Ó, vamos por trás ali. Então, não. É porque lá pro meio é a pedreira. E ali é o spawn do pendrive. Eu quero ensinar pra vocês que antigamente esse spawn do pendrive era o que o pessoal mais caçava pendrive. Era impossível de achar. Se eu jogava 200 vezes, você não achava um, velho. Mas vai atravessar esse campo, ó. Aí se griga. Tá vendo aquela pedra lá na direita? Uma bem no fundo, na direita? Aquela pedra ali... Lá no fundo? Isso. A galera sobe naquela pedra e aí você campera a casa e todo esse terreno aberto. Ó, e tem skev na estrada lá no fundo. Não é skev não. Tô correndo. Ó, tem um PMC correndo ali, ó. Trás da pedra ali. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então, vamos embora. Estão de sniper, estão de sniper. Ali é spawn de... Só que tem nas costas também. Aí tem nas nossas costas na estrada. Tô correndo na est... Não, mas tem um cara atrás da pedra aqui, mano. Tá. Desce a pedra? Ele viu nós. É, ele viu nós. Não, é skev. Tem que ser skev. Matou, então beleza. Boa. Não, não matei não. Não matei não. Tô vindo o passo aqui, alguém... Matei. É, é o skev aí lá. Ele tá de colete, se alguém quiser. Pegue aí, pegue aí o... Não, eu sei que eu não sei. Só cuidado que aqui a gente tá bem aberto. Não, é colete. Eu tô de colete. Eu tô de paca. Então eu vou levar essa porra pra mim. Ah, não tô sem mochila. Eu sei tu rig, eu sei tu rig. É, tem um rig bom também. Pegue aí, pega aí, pega aí. Eu aceito a arma dele também. Ó, evita ficar aberto pra essa direção aqui que eu estou aberto, inclusive. Essa pra direita aqui é onde os caras vêm. É, porque tem um cara pra esquerda nosso também que a gente viu, né? Ó, sempre que você imaginar que você for trombar de frente com algum de nós, avisa. Tipo assim, ó, vou chegar, vou chegar. Porque esse agora eu fiquei muito com receio de atirar, tá ligado? Não, de boa. A gente tava comendo junto aí no Fox. Tá zero o colete dele. Nem vou pegar. Não cabe. Deixa eu ver se cabe em algum estilo aqui. Toma aí, mano. Não cabe. Não vou adiante dele. Só vamos. Bom, beleza. Então, essas são as pedras de sniper. Tem que sempre tomar cuidado. Aqui spawna bastante skev no aberto e tal. Por isso que é tão gostoso jogar de sniper nesse mapa. Aí você vem nessa direção aqui, ó. Aí vocês vão encontrar uma cabaninha que tem uma porrada de spawn bom também. Aqui, ali na frente, perto daquele estoco de madeira ali, tem uma cabana. Pelo menos tinha, né? Não sei se mexeram no mapa. Acho que não. Eu preciso dar shirt no meu rig, mano. E aqui é foda porque aqui os caras saem de trás das árvores, tá ligado? Os skev mesmo, ó. Atrás desse estoco de madeira e tem uma cabaninha, ela é boa. Vamos colar ali. Aproveitar quando eu parar ali pra dar shirt no... O meu rig. Tô indo pelo lado direito da madeira. Beleza, tô indo... Cuidado só que tem arame por ela aqui, ó. Aqui onde eu tô, tem arame. Se você não consegue chegar no arame, tem uns arame farpado. Sempre corta a perna. Tá. Ó, tô indo pra pedra na direita aqui. Beleza, eu tô dentro da cabana já, tô dentro da cabana. Aí, ó. Aqui em cima... Aqui onde eu tô, tem spawn de coisa. Deixa eu pegar uma mica. Tem uma caixa de arma aqui. É, tem uma caixa de arma fora. E tem aqui dentro, tem um suporte de AK. Ah, eu já vim aqui e já peguei spawn de AK aqui também. Deixa eu dar shirt no meu... Caralho, é uma mira telescópica. Troca essa bandagem aí. Eu não sei se é você que tá com... É, tira essa bandagem, tenta guardar essa mira aí que ela vale uma grana. Tá, vou pegar, trocar aqui bonitinho. Fica na porta não, Olímpis. Não, de boa. Caralho, eu não fiz essa missão ainda, vai tomando porra. Tá até um suquinho ali, se alguém quiser pegar. Olha, pera, tem um saleua, né? Tem saleua pra mim, não. Pega o saleua, pega o suco. Ah, não, é suco. Ah, é suco. Um suco de tomate e um suco de aranjo. Bom, vamos aí. Nessa direção mesmo que o Nofax tá olhando, vem cá. Cuidado com a... Tem um sneak aqui. Cuidado com o arame, passa por fora do arame. E vai nessa direção mesmo. Aí vem mês pra direitinho aqui, ó. Mês pra direitinho. Que a gente vai chegar nos morrinhos. Pode vir. Cuidado, velho. O Nofax tá bem pra nossa esquerda, viu? Ó, tá. É, tem que abrir mais pra direita. A gente conseguiu na facinha. Eu ia subir no morro ali. Eu vi passo, muito bom. Vocês correndo. Eu vi uma corrida. Tá atrás de todo mundo aqui. Pode vir, pode vir. Aí, aqui, qual que é o ponto de identificação? É um morrinho, tá ligado? Quando chegar nesse morrinho, você sabe que tem um acampamento. O acampamento é onde spawn tem drive. Tá atrás. Peraí que eu perdi vocês, tá vendo? Viu, Lips? Tá vendo. Tanto que é atrás pra ativo. Ah, beleza. Eu errei um pouco. Tinha que ser mais pra direita. Mas, enfim. Ali pra direita, ó. Já dá pra ver os galpão da madeireira, tá ligado? Sim. Ali é o pico. Bem mais pra direita vai ter um morrinho que eu tô procurando que é o acampamento. Ó, tem essas pedras. Dá pra passar por trás delas. Aqui tem um negativo. Tem que ficar andando no meio dessas árvores, mano. É, aqui é foda. Aqui tem que ficar afiado, leque. Nossa, eu sou meio cego pra ver os caras, mano. Ó, cuidado. Aqui, mano, aqui é foda, velho. Porque aí os snipers circulam essa área pra ficar farmando XP, matando os... Tem quem entra ali, né? É. Mas, tipo assim, é aqui que o bagulho fica louco. Deixa eu ver se vocês acham esse tal morrinho que eu tô procurando pra vocês. Faz tempo que eu não venho aqui. Ó, eu não gosto desse mapa, velho. Já não gosto desse mapa. Ah, achei. Passei. Tá por aqui, ó. Aí vai ter umas barracas aqui. Aqui, mano, o que passa de maluco correndo com o machadinho na mão não tá escrito. Aí tem essa sacola. Ela é boa de lutear. Às vezes vem lute bom. Aqui no chão tem um alion, que eu já vou pegar porque tem missão dessa porra que eu tô guardando. E, tipo, aqui na entrada dessa barraca, às vezes que nem... Ó, tem leite condensado aqui. Acabei de pegar um leite condensado. É, às vezes vem pendrive, tá ligado? Ó, tem comidinha aqui, crouton. Tipo, é sempre bom dar uma olhada nessa barraquinha aqui, mano. Que aqui tem uns lute maneiros. E na entrada, bem na entrada mesmo, em cima dessa blusa aqui, às vezes vem o pendrive. E aí, filho, 600 mil... Aqui tem que tomar cuidado do outro lado do rio também, né? Do outro lado do lago. Então, aí, ó, tem uma galera que sobe essa pedra aqui pra lutear. Lá no... Aí, beleza. Aí aqui já é a madeireira. Aquele... Lá na... O que que eu usei? Eu sempre usei muito aqui. Eu sempre corro pelo negativo. É uma boa. Porque você se esconde dos caras que estão nas pedras camperando. Ali no meio do lago, aquele pier, tem uma caixa de arma grande. É muito arriscado porque é muito aberto. Imagina. No meio do lago? É. Mas é tão perigoso, tão perigoso que ninguém vai, tá ligado? Então, tipo, então é normal você ir lá e conseguir sair vivo, ó. Aí aqui já começa a treta. Aqui no meio da madeireira ele spawna a cara, mas você tem o over. Tomei no tiro, já. Tomei no tiro, já. Aí, ó, sem... Eu tenho medo do outro lado do... Não, de lá não vão conseguir te pegar, não. É muito longe. Ó, aí corre pra madeireira. Aqui, ó, tem caixa de arma. Eu nem tô preocupado do lutear, ó, Paty. Onde que é sua missão? Lá do outro lado, tá? Vou lá, vou lá. Já vai rumular, a gente pega as posições pra... Só queria mostrar, ó, porque aí na esquerda... Só nessa esquerda aí tem umas três ou quatro caixas de arma, velho. Eita, tem coisa boa aqui. Vamos lá ver, Olypes. Aproveito. Silenciador vale uma grana. Silenciador vale, né? Silenciador e mira sempre vale. O cabo de arma nem tanto. Até vale, mas dificilmente os caras compram. Ó, tá rolando um tiro na frente, ó. É ali em cima, ó. Então, por isso que é foda de vir aqui, mas tudo bem. Vambora, eu vou acertar. Cadê você? Já perdi você. Já correu, correu do meio da madeireira, mas eu tô num... Eu tô num parte baixa ainda. Ai, cara. Caralho, eu tô no meio do moto aqui. Quer coisa, dá uma recuada. Vocês não precisam vir comigo, não. Onde vocês estão? Eu tô lá no meio pra fazer a minha missão, velho. Onde que é a sua missão, cara? É nessas cabanas aqui, ó. Tá no capinhão ali de cima. Cadê as cabanas? Primeira cabana, perto da madeireira. E aqui os caras... Pera, louca. Ah, eu tô atrás dessa... Não, pera. Eu tô ainda tomando o mesmo lugar, velho. Beleza, tô fazendo a minha missão aqui, rapidão. Aqui, ó. Clips. Sou eu. Atrás? É você que tá atrás do alpão? Eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo. Tá bom, eu tô aqui. Tem tiro aqui perto de mim. Eu tô vendo você, mas tá bom. Eu tô numa ponta quase que oposta de vocês. Tá, o Dolfax tá atrás do... Ah, tá pra trás da rua, né? Tô atrás do... Tô... Nossa, dois litros condensados não matam, é muito forte. Tá lá no meio, você tá no caminhão ali. Ó, tá comendo aqui na pedra do sniper. Eu tô voltando pra vocês, hein, correndo. Você conseguiu a missão? Consegui, só que eu preciso sair. Demorou, vamos sair. Tô perto de uma pedra. Eu tô aqui nos tocos de madeira, já. Dentro do galpão? Tô parado nos tocos de madeira. Não, tô parado nos tocos de madeira aqui. Ah, tô chegando nos tocos de madeira. Eu tô atrás do caminhão. Tô atrás do caminhão. Cuidem vocês. Eu tô atrás desse toco de madeira aí, Anofax. Pra trás de você. Ah, tá. Beleza. Eu tô bem atrás. Não tô te vendo, Patif. Eu não tô achando vocês também, mas tudo bem. Eu tô atrás do galpão. Tá, tá atrás do galpão. Beleza. Ó, segue pelo negativo como se vocês fossem pra aquela... Pra aquele lugar lá que eu falei. Pra aquela doca lá. Demorou. E vem seguindo o negativo. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. É você, Patif? Se for ir descendo morrer é eu. Eu tô correndo também, eu tô correndo. Ah, eu vi o Anofax ali já. Eu tô... Aqui, ó. Eu sou eu, eu sou eu, alguém tá mirando em mim aqui. Não, não tô mirando em você não. Tá, agora deu as costas pra mim. É o Patif. É o Patif. Fica atrás dele. Ô, Lips, então. Vem por aqui, ó. Vamo pra outra direção. Vem pra cá, vem pra cá. Segue a beiradinha, ó. Anofax chegou aqui. Isso, pode vir. Pode vir vocês dois. Vem, vem, vem. Pra cá, pra mim. Pra onde eu tô indo aqui, ó. Balançando a cabecinha. Morou. A gente tá usando o negativo. Por quê? Porque os caras ficam aqui por cima. Aqui é a estrada dos Skeves, tá ligado? Então tem spawn também e eles atravessam. Tem spawn de Skeves pra caramba. A gente tem que... O nome, inclusive, é estrada dos Skeves. Mas tem mato. Então a gente atravessa a rua aqui em cima. E vem por aqui. Porque daqui, os caras que estão snipando da pedra ali não pegam a gente. E os Skeves ali no meio, se spawnar a gente mata. A treta normalmente é lá na esquerda do mapa. Lá nas pedras. Tá meio quieto o mapa. Deu uns tiros, mas tá bem quieto na real. Como que é o spawn de player, opa, Tiff? Quantos players entram pro mapa? Não tem limite? Mano, não faço ideia. Não faço. Os caras que manjam mais do jogo, né, mano? Tem que pegar uns caras da comunidade aí. Perguntar isso aí. Eu acho que aí já é muito hardcore essa informação pra mim. É, eu sei que tem. Eu sei que os caras devem ter um servidor a cada tipo, sei lá, com outros players, entendeu? Uhum. Então, aí aqui tem que ficar meio ligeiro. Exatamente por isso que eu falei. Porque, mano, spawn é Skeves do meio do nada, velho. Aí você só escuta o gritinho, o maluco mandando bala e tem que achar o cara no meio do nada. É meio arriscado isso aqui que eu tô fazendo, inclusive. Mas eu quero evitar tretar com os sniper ali. Uhum. Ah, tem cara ali, ó. Já vi. Ele deitou. Deitei. Onde? Eu não tô vendo. Não tenho visão. Ah, tem. Boa, era o Skeves. Boa. Boa. Show. Pode vir. Ah, aqui tem uns campos meio abertos. Tem que ficar meio ligeiro, mas a gente... Quer fazer o loot daquele cara lá ou não? Pode ir lá, tá tranquilo. Ele morreu no meio da moita ali, ó. Deixa eu ver. Vou colocar as saídas. Tem o any roadblock factory gate. Leave any roadblock ali. Morreu não. Tomei, tomei. Não, mas esse morreu. Esse agora é outro. Não vejo. Não vejo. Tô deitado e tô tomando. Não vejo não. Aí, tomei. Nossa, tomei um só. Morreu? Nossa, eu não faço ideia de onde, velho. Cara, é no meio dos matos, velho. Não tenho ideia. Fudeu, vou morrer. Não, eu não quero perder essa missão, meu Deus do céu. Tô recuando, no faco. Tô lá no meio do mato. Vai querer pegar um, eu te juro. Tá. Cadê você, Bati? Não te vejo. Voltei, eu voltei tudo. Eu voltei tudo. Eu tô lá no meio do mato. Tá, eu tô na pedra. Não sei se você tá me vendo. Não. Então, traz a pedra ali na frente. Tem duas pedras na pedra da direita pra você. Tá. A gente vai tentar outra rota. Peraí, eu achei o scav. Posso tentar matar? Vai fundo, vai fundo. Eu já fiz a missão. Só regaça. Me curar. Ele deitou. Alguém matou ele. Tem cara lá. Tem cara lá. Ele matou. Ai, atirou em mim. Não é você? Eu tô escutando ele, Thiago. Do meu lado e em você. Tá atrás da outra pedra. Eu tô no meio do mato e ele dispara. Não sabe que eu tô aqui, notado. Ai, tá aqui. Ah, a pedra é uma pedrona. Ele passou a pedra e foi continuando pra direita. Não vejo mais ele, por divisão. Ele deve estar dando a volta. É, e eu não sei onde você tá. Tá, acho que eu tô... Ah, acho que ele tá olhando em cima de você. Eu tô correndo, eu tô correndo. Eu tô correndo pro meio do mato. Tô correndo pro meio da floresta. Tá bom. Dá um pulo, dá um pulo, dá um pulo. Pulei. Tá, você tá no meio dos matos, né? Beleza, eu tô te vendo ali na minha direita. É, sou eu correndo, sou eu correndo. Sim, sou eu. O cara tá lá pra trás, mano. Mano, cuidado aqui, tem muito player. A gente chegou no avião. Você tá vendo o avião na sua direita? Tô, vi. Cheguei em você aqui. Tô te vendo. Cuidado atrás, o cara tá nas costas. Pode vir, o Zô entra no meio do mato aqui. Beleza, a gente vai virar a direita. Ó, tem um avião caído aqui na esquerda. Se você ver, isso aqui é um ponto de referência importante também. Pra esquerda tem os pedreiros da Sniper. E pra direita tem nosso spawn e saída. Tô muito encanado com o cara de trás, que era player, mano. Aqui é a missão do Jäger, você ainda não tem, né? Não. Não. Pode vir comigo, pode vir comigo. Vem. Tô atrás de você. Triste pelo Lips, mano. Na moral. Ai, que merda, velho. Também eu sou o goloso do loot, né, mano? Pior que a gente já tá respondendo. Não vale a pena pegar. A ganancinha é foda. Mas eu acho que como você morreu no aberto, ninguém vai te lootar, não. A Storm Volta. Esse mapa só quero sair desse. Esse pesadelo aqui, velho. Na moral. O Grudson acho muito da hora, velho. Agora eu tô louco pra gente ir junto na shortline também. Shortline é muito. Não, shortline eu acho da hora. Shortline porque é misto, tá ligado? É floresta, é estacionamento, é hotel. O hotel é muito louco. Nossa, resort é muito foda, pá. Eu tô com medo do cara nas costas ainda, mano. Pode vir, pode vir. Ele não vai arrochar aqui. Ele não vai ficar que nem doido atrás da gente, né? Aqui é um bunker secreto, mas eu não tenho chave, então foda-se. Será que eu tenho? Não, não devo ter. Deixa eu ver. Vai arrengar esse aqui. Vai que tá aberto. Ah, não. Esse aqui não precisa de chave não, Lofax. Pode vir. Não, mas aqui é o extração? Então. É, por incrível que pareça é. Eu não sabia desse 0 e 16 não. É não, mas peraí, não extrai não, extrai não. Tem aqui. Ó, tem caixa de arma aqui, ó. Na frente aqui. Tem uma caixa da outra parede. Dessa que eu tô aqui também tem. E tinha coisa. Olha que sorte do caralho. Olha aí, moleque. Tá cheio. Ah, eu não consigo pegar. Não tem espaço na mochila não. O que que tem? É uma metradorinha aqui. Já até dobrei pra você, pra caber melhor. Então eu não sabia dessa saída não, velho. Depois eu precisava me antenar se eu bestia aqui. Não sei que eu não conhecia não. Nossa, mano. Que horror esse negócio. Alô, alô. Skavzinho, Skavzinho, Skavzinho. Tá rolando agora, Pedrinho. Pode vir. Tô extraindo, tá na faixa. Tchau pra você. Chegou? Boa, mano. Os queridos, vamo pegar comida. Foi uma run insana. Muito obrigado, mas eu já volto aí pra jogar mais. Demorou. Porra aí, cara. Não, peraí, peraí. Pode jogar uma minha aí, mano. Tem que ficar triste, tem que ficar triste. Vamos fazer Skavzinho então, Pedrinho.